Antes de começar o vídeo, normalmente, mano, só quero avisar vocês sobre a atualização de amanhã. Olhem só o que a Epic Games colocou hoje à tarde lá no Twitter. Oi, pessoal! O patch da versão 12.61 está programado para amanhã, 26 de maio. O período de inatividade irá começar às 3 horas da manhã no horário de Brasília. Atualizaremos vocês quando o período de inatividade começar e acabar. Então, amanhã de manhã, nessa próxima madrugada, já vai ter a atualização 12.61. Não vai ser uma atualização muito grande, mas possivelmente vão ter, sim, alguns vazamentos. Quem sabe novidades bem interessantes. Se tiver alguma coisa, é claro, amanhã de manhã eu vou trazer vídeos aqui no canal. Então, fique ligado, amanhã passe aqui no canal. Caso tiver alguma novidade, eu vou trazer o mais rápido possível para vocês. Então, sim, agora pode começar o vídeo normalmente. Valeu, e eu fui! Fala, galera! Aqui, quem fala, vagabres humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, né, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana a todo mundo aí. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a loja de itens. Ontem à noite lançou na loja essas a delta rara chamada voadora personalizada, que custa 800 e-bugs. E isso anula aquela teoria, né, que eu falei no canal recentemente, que essas a delta seriam lançadas somente na próxima temporada, sendo aquelas a delta personalizada, né, que o informante anônimo falou pra gente. Bom, isso não vai acontecer, né, já que ela foi lançada ontem na loja, obviamente, mas ainda não descarta a possibilidade que vai ter sim umas a delta personalizada lançada na próxima temporada, assim como a skin da Maya, né, que faz parte desse passe-batalha, que a gente vai poder escolher alguns detalhes do item e tudo mais. A gente não sabe, né, como que vai ser, mas ainda não descarta a possibilidade que na próxima temporada vai ter umas a delta desse tipo. E essas a delta lançada ontem na loja faz parte sim do conjunto da Maya, mas como eu falei, ela não vai ser as a delta personalizada da próxima temporada, afinal, ela foi lançada ontem à noite aí na loja, né. E aproveitando aqui o assunto da loja de itens, ontem também saiu da loja a skin do Ninja. Eu já falei no canal pra vocês que de acordo com o próprio Ninja e a sua esposa, a skin dele ia ficar na loja somente até domingo, né, somente até ontem, e depois nunca mais ia voltar na loja do Fortnite, ou quem sabe somente depois de muito tempo. Então, se você comprou a skin do Ninja, fique esperto, porque pelo jeito ela vai demorar um bom tempo, né, pra voltar, e pode ser que ela nunca mais volte aí na loja do Fortnite, se ela realmente não voltar daqui a alguns anos, vai se tornar uma skin bem rara até, tá ligado? E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a história dos gnomos e dos ursos. Todo mundo sabe que nessa temporada, a Epic Games colocou essa pequena história no mapa do jogo, envolvendo essa treta dos gnomos e dos ursos, tanto é que já tiveram, né, vários desafios secretos aí envolvendo essa treta toda, pra conseguir experiência aí na conta. E olhem só que post super interessante postado lá no Reddit, pelo usuário chamado Ruances, acho que é assim que se fala. Ele colocou nessa imagem a teoria dele, né, no caso, a explicação dele, a respeito dessa pequena história nessa temporada. Tipo assim, a gente não sabe, né, com 100% de certeza, como que começou essa treta dos gnomos e dos ursos, e como que terminou toda essa história, só que ele comentou a teoria dele e eu achei bem interessante pra compartilhar com vocês. Olhem só, lá em cima, ele comenta, né, como que começou toda essa treta, que foi por conta dos potes de mel dos ursos. Ele escreveu que os potes de mel desapareceram, e os ursos ficaram super desesperados. E por conta desse desaparecimento, eles interrogaram o gnomo para descobrir onde que estão os potes de mel. E isso realmente faz muito sentido, já que o primeiro desafio secreto era para encontrar os potes de mel espalhados pelo mapa aí do jogo. Então, por conta disso, os outros gnomos, né, descobriam que um gnomo, né, foi interrogado pelos ursos, e eles começaram a espionar os ursos. E logo depois, eles finalizaram a missão deles, né, o ataque deles no caso, invadindo a base dos ursos e colocando os próprios ursos dentro da cela deles, como dá pra ver aí na tela, que também, né, era outro desafio secreto. Então, logo depois que a gente salvou os ursos, eles se reagruparam, né, novamente para batalhar contra os gnomos, mas os gnomos também estavam, né, com seu exército pronto para batalhar contra os ursos. Então, nesse desafio secreto, a gente teve que desarmar os dois exércitos. Então, por conta dessa intervenção, eles fizeram um tratado de paz no último desafio secreto, né, lançado recentemente, que era só pra gente comemorar, tá ligado? Esse tratado de paz, por conta da nossa intervenção, digamos que essa pequena história teve um final feliz, né? Então, tipo assim, achei um post muito interessante pra mostrar pra vocês. Se você não tinha entendido essa pequena história da treta dos gnomos e dos ursos, tá aí uma explicação, né, muito simples, e que, na minha opinião, faz muito sentido, é muito plausível, tá ligado? A respeito dessa história, mas como eu falei, a gente não tem 100% de certeza como que começou essa treta toda, e como que terminou, né, o real motivo disso. Então, se você tem outra teoria a respeito da história dos gnomos e dos ursos, fica à vontade para deixar nos comentários também. E outro post do Reddit que eu acho bem legal mostrar pra vocês, é esse aqui, publicado pelo usuário SpaceDuck147. Ele colocou nessa imagem algumas coisas muito interessantes e inovadoras, né, diferenciadas, no caso, lançadas nessa temporada, que já tinham sido testadas anteriormente pela Epic Games, e eu tenho certeza que a maior parte de vocês nem tinha percebido isso. Olhem só, por exemplo, os capangas, né, todo mundo sabe, né, foram lançados nessa temporada, e eles ficam somente em locais específicos do mapa, no caso, nas bases sombra e também nas bases espectro. E olhem só, anteriormente, a Epic Games já tinha colocado os capangas, entre aspas, no mapa, lá no evento do Star Wars. Logo depois do evento ao vivo do Star Wars, né, que aconteceu em dezembro do ano passado, aconteciam algumas quedas de naves do Star Wars aí no mapa do jogo. E logo depois dessas quedas, ficavam exatamente nesses locais específicos os Stormtroopers, que são exatamente idênticos aos capangas. Não na aparência, obviamente, mas eles são NPCs, né, são robôs, que ficam somente em locais específicos do mapa. Eles ficavam somente nas quedas das naves, e os capangas, né, como eu falei, ficam somente nas bases sombra e também nas bases espectro. Então, digamos que a Epic Games já tinha testado os capangas, anteriormente, no evento do Star Wars, e finalmente, né, foram lançados nessa temporada 2 aí do capítulo 2. A mesma coisa com o lobby do jogo. Todo mundo tá ligado que nessa temporada, lançou, né, o lobby todo diferenciado aí do passe-batalha, que tem a mesa dos desafios, desafios diários e tudo mais, uma parada que eu achei bem bacana, na questão visual aí do lobby do game. Só que esse lobby interativo não foi lançado nessa temporada, ele já tinha sido lançado anteriormente no evento de Natal do ano passado. Todo mundo lembra do chalé do Quebra-Nozes, que era um lobby interativo também, tá ligado? A gente podia entrar no chalé dele, abrir presentes, mexer na lareira, né, e tudo mais. Então, a Epic Games meio que testou essa função do lobby interativo no evento do ano passado, e lançou oficialmente nessa temporada, uma parada que eu achei bem legal, sinceramente. E a última coisa que ele colocou na imagem é o item Granada de Engodo. Com certeza, esse item foi uma novidade muito bacana nessa temporada, já que é um item totalmente diferenciado, que faz clones do seu personagem. Só que se vocês não tinham percebido, esse item já tinha sido lançado, entre aspas, lá no modo laboratório de batalha. Nesse modo também tem uma granada, que faz clones de um personagem, então a Epic Games viu que essa mecânica dá muito certo, e logo depois, eles lançaram a Granada de Engodo nos modos padrões de jogo, uma parada que eu achei bem legal, né, curiosa também. E eu dei uma olhada nos comentários, e tem muitas pessoas achando também que o modo Festa Royale pode ser um teste feito pela Epic Games. Tipo assim, né, você sabe que recentemente, não faz muito tempo, lançou o modo Festa Royale, e é um modo totalmente diferenciado, né, que tem vários mini-jogos, tem telão de cinema, palco principal, e tudo mais. Então tem uma galera comentando uma teoria que na próxima temporada, ou quem sabe no futuro mais adiante, o próprio lobby do jogo vai ser o modo Festa Royale. Ou seja, quando a gente abrir o Fortnite, tá ligado, entrar no jogo, a gente cai direto no modo Festa Royale, no caso, o lobby principal do jogo. Então dentro já do lobby do modo Festa Royale, a gente pode mexer no vestiário, a gente pode iniciar a partida, e tudo mais. Ou seja, um lobby totalmente diferenciado, totalmente interativo, tá ligado? E realmente, isso faz muito sentido, levando em consideração que a Epic Games, nesses últimos meses, tá fazendo várias modificações no lobby, tá ligado? Eles colocaram nessa temporada, o lobby ali, onde tem a mesa dos desafios, o passe-batalha, a sala dos agentes, né, e tudo mais. Então não duvido que na próxima temporada, ou somente no futuro mais adiante, vai ter o lobby do jogo dentro do próprio modo Festa Royale, e essa é uma parada totalmente diferenciada, e muito maneira, só que claro, apenas uma teoria, nada confirmado, mesmo assim, achei bem bacana comentar sobre isso aqui no canal, então deixa embaixo nos comentários, se você também acha que na próxima temporada, ou no futuro, o lobby do jogo, né, pode ser totalmente diferente no caso, como se fosse o lobby aí, do modo Festa Royale. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei hoje, é sobre o competitivo do jogo, nesse final de semana, que passou agora sábado e domingo, teve as finais do Fortnite Champion Series Invitational, e olhem só as primeiras colocações, aqui no servidor do Brasil, parabéns para o Frost, né, foi o primeiro colocado, campeão do torneio, ficou com 287 pontos, jogou demais, ficou até com uma certa vantagem, do segundo colocado, tá ligado? Parabéns para o Fischer também, ficou em segundo colocado, jogou muito também, lembrando que esse foi o último torneio dessa temporada, na próxima temporada, com certeza, vão ter mais torneios aí de Fortnite, então, se você gosta bastante do cenário competitivo e tudo mais, o próximo torneio que a Epic Games anunciar, eu vou atualizar vocês aqui no canal, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você acha que realmente será interessante, se no futuro, o lobby do jogo, seria totalmente interativo, né, assim como o lobby do modo Festa Royale, é uma teoria que está sendo bastante comentada, nas últimas semanas na comunidade, então deixe embaixo nos comentários, a sua opinião sobre isso também, e se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades, e tudo mais, e para todo mundo ficar sabendo, que já nessa próxima madrugada, às 3 horas da manhã, vai ter atualização 12.61, tudo indica que não vai ter tantos vazamentos e novidades, mas se tiver alguma coisa, é claro, amanhã logo cedo, eu vou trazer tudo aqui no canal para vocês, ok? Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!